Música Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não tinha essa ideia formatada. Daí a Ivete Sangala foi a primeira celebridade que foi para lá, me ligou e falou assim, ah, me dá uma ajuda, acabei de chegar aqui, que eu já conhecia esse ano antes na televisão, acabei recebendo a Ivete e montando toda a estrutura da viagem dela. Eu montei um escritório que negocia a presença das celebridades, a marca e as ativações nas redes sociais deles, comercialmente. Então, por exemplo, eu tive a Anitta, a Anitta foi com 13 pessoas para lá. Então, a gente fez publicidade de muitas marcas, então tipo assim, 7, 8 empreendimentos, ou festas, ou parques, ou restaurantes, ou loja de produtos. Quem quer atingir o público brasileiro, tem através de mim um canal de comunicação. É naturalmente, no nosso dia a dia, a gente acaba indo em eventos, conversando com pessoas e vendo coisas que muitas vezes ninguém imagina. Eu quero falar de uma festa que teve muito legal no Rio de Janeiro, do Jean Paul Boutier. Então, estava todo mundo na festa. Estava Zé Loreto com a Débora Nascimento, Sabrina Sato, Bruno Astuto, enfim, muita gente, Bela Falcone, todo mundo que estava lá na festa, e aconteceu numa casa antiga, em Santa Tereza. Então, foi uma das festas recentes, que foram até 4 horas da manhã. A ideia é fazer o seguinte, a gente mostrar um pouco dos bastidores do show business, do meio artístico, que eu já trabalho há 12 anos, passar um pouco dessas informações de bastidores para o público da crítica. Para eles conhecerem de perto, para eu saber mais as celebridades, saber o que acontece quando as câmeras estão desligadas, os bastidores, para as coisas ficarem legais na televisão, no Instagram, dos famosos. A gente faz essa preparação antes e conta para o pessoal da crítica. Vai ter um domingo sim, um domingo não, a coluna backstage, na crítica, no caderno Bem Viver. Agora, com o portal, a gente consegue alcançar mais pessoas, e cada vez atingindo mais pessoas e mais informação. No portal, a crítica agora, eu vou pedir para elas terem mais espaço, 15 dias é pouco. A gente faz uma vez por semana, no portal. E fiquem ligados, que as melhores informações, tudo de bastidores, vocês vão conhecer com a gente.